Olá, meus queridos Padawans, Elias Ribeiro aqui de volta. Hoje eu quero trazer uma outra alternativa para o problema das miniaturas que não aparecem no seu computador. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta que mostra miniaturas no Windows de todos os tipos de vídeo que os principais tipos de vídeo é uma alternativa esse vídeo que tá aparecendo na tela aí onde eu também ensino outras estratégias pra tentar resolver problemas de miniaturas que não são exibidas no Windows. Então, tenta usar um ou outro vídeo ou os dois dependendo do problema que você tem, OK? Esse aqui é mais específico para vídeo, que na verdade é um softwarezinho que a gente instala no Windows que começa a gerar miniaturas por conta própria dos vídeos, da mídia que você tem aí, beleza? Então, eu vou abrir aqui a página da Babelsoft, onde tem uma ferramenta chamada Media Preview. Nós vamos baixar esse software, vou deixar esse link na descrição, cê vai cair nessa página aqui e vai em download Media Preview, OK? No caso aqui eu tô no Edge, ele abriu uma janelinha pedindo pra mim salvar ou abrir o arquivo, se você estiver no Chrome, salve na pasta que você quiser ou se tiver no padrão, ele vai salvar na pasta downloads, então basta fazer o download novamente e depois dá um duplo clique na pasta que você baixou, OK? Eu vou salvar aqui. Ao executar o arquivo de todas as permissões que ele pedir, o idioma, ele já oferece em português, no meu caso aqui, português do Brasil, se você for de outro país, você pode trocar o idioma, vou apertar OK. Aqui na primeira tela, a gente clica avançar, eu aceito, avançar, pode deixar todas as extensões que você quiser aberto, é, habilitado no caso, caso você só precise de algum tipo específico, se for usuário mais avançado, você pode desativar algum desses recursos, clicando nesse símbolo de HD aqui e clicando no xzinho, no ícone do x aqui pra desativar algum recurso. Por padrão, se você não souber mexer ou precisar de tudo mesmo, deixe como tá no padrão, OK? Clica avançar e instalar. A gente clica em concluir, ele vai abrir a janelinha aqui e a gente precisa agora é marcar os arquivos que te precisa que eles iam miniaturas. Se for todos, você clica em marcar todos, OK? Aí depois nós temos aqui, ele por padrão abre a guia de vídeo, nós também temos aqui guia de áudio, guia de formato de imagem, você clica em aplicar, ele vai dar OK. Se precisar voltar o padrão, clica em restaurar padrão, configuração padrão em todos eles, OK? E depois é só aplicar. Muito simples. Qualquer dúvida, você pode me chamar aí nos comentários, tem mais recursos aqui, eu não quero me prender a isso, eu quero na verdade dar uma solução mais rápida, mas tem algumas coisinhas a mais que você pode fazer aqui no media preview e é uma ferramenta excelente aí pra resolver o problema de miniatura sem precisar mexer muito em código, comandos dentro do Windows, OK? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas e se inscrever no canal quando eu não fez isso. É, deve tá aparecendo aí vídeos ou recomendações pra você, então clique um deles pra ficar mais um tempo comigo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto